O que é mais caro? A gente fica aqui em frente A Mari saca A gente vai aqui Ah é? Não, já tem um jeito Mas já mudou É? É, eu tenho que fazer Não vai ver o Rio Mari saca Mari saca Mari saca Mari saca Aia Agora tá Aia 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 Obrigado.